Bom, olha só mano, eu inventei de fazer uma missão aqui onde eu vou atrás das novas espadas que saíram aqui no update 15, tá bom? Então se tiver faltando alguma das que eu esqueci, comenta aqui embaixo e antes de qualquer coisa já deixa aquele like e não se esquece de se inscrever no canal que é muito importante. E mano, foram adicionados, se eu não me engano, 3 espadas. Foi adicionado a Emma, aquela que parece uma foice e foi adicionado uma, que é a Durandal. Eu fui até pesquisar o nome dela porque eu achei ela da hora, ela, pelo que eu vi, ela é empunhada por um tal de Cavendish, que é o príncipe pirata, Cavendish do cavalo blanco. Eu não sei o que isso significa, mas eu ainda tenho que chegar nessa parte, até porque eu ainda estou em Skypiea, né meus amigos? Eu estou em Skypiea. E bom, mano, eu estou querendo pegar todas as espadas, todas as novas espadas do update, até porque, mano, se a gente for dar ali uma olhadinha aqui, se a gente for dar ali da pesquisadinha, né? A gente descobre aqui, aonde no próprio site, né, que tem um site onde mostra todos os updates, fala pra gente a quantidade de espadas que foram adicionadas. Ah, e no caso são 5 e duas delas são lendárias, que é a Emma e a outra, que eu não sei exatamente qual que é. Então a gente vai atrás dessas 5 espadas e comentem aí se tiver faltando alguma, porque hoje a gente vai pra primeira da lista, que é essa que eu falei pra vocês. Mano, na verdade o nome dela aqui no Bloxfluit é Cavender, né? E a gente precisa ter a sorte de conseguir ela. Basicamente, ela é do Beautiful, né, que é o pirata que está aqui, que é ele, meio que a representação dele no anime, né? E, cara, é o último boss, pra ser bem sincero, então provavelmente pra você pegar essa espada você vai ter que estar level máximo. Mano, ó, eu já vou ativar aqui, vou pegar o negocinho aqui e, ó, eu já vou chegar no chama, no bicho. Já vou chegar no chama. Chama aquela bem. Já toma. Já vem. Já pula. E o problema é que se a gente não tiver a sorte... Peraí, deixa eu usar aqui, ó. As habilidades do Buda. Eita, eu acho que ele vai querer me ajudar. Mas eu consigo solar, fi, o pai aqui é malado. Toma. Cara, a Buda é muito roubada, mano. Essa fruta despertada, mano, não existe, velho. Olha isso aqui, mano. Tipo, o último boss do jogo não me machuca, tá ligado? Essa aqui é a verdade, mano. O último boss do jogo... Mano, por que os caras fez essa fruta, mano? Tá ligado? Eu grudo no bicho aqui, ele só consegue me acertar quando ele usa qualquer tipo de habilidade. Tirando isso... Mano, a gente vai ficar aqui até o infinito e além. Vou ativar aqui a habilidade do Sharkman, né? Será que a gente tá aliado? Ah, a gente tá aliado. Então tá de boa. Vamos lá. Cara, é muito de boa. Eu solo ele muito easy, velho. Só tem que agora ter sorte pra ver se vai vir a espada, né? É, como o pai é muito sortudo, não veio. Então, em tese, a gente vai ter que tentar matar ele de novo. Olha, rapaziada, eu gastei o único Robux que eu tinha pra poder spawnar o bicho-orengo aqui de novo. Então, eu vou tentar derrotar ele mais uma vez. E vamos ver como é que a gente vai sair, mano. Vamos ver aí como é que a gente desenrola, mano. Vou meter ele no ultimate da puta. Toma. Pera. Tá, vamos ver isso aqui. Eita, errei. Beleza. Vou usar as habilidades, né, mano? Vou usar as habilidades, já que, tipo assim, eu tô ficando lascado aqui, né? Ele me deu um dano filé. Nossa, aí é troios. Caramba, mano. Ele tá machucando dessa vez, hein? Tá, vamos tentar segurar a minha vida do jeito que dá, né, parça? Toma. Só toma no Vrauli. Quando eu ouvi o barulho, mano, já é daquele jeitão, já. Cês tão ligado. Nossa, meu haki da observação não tinha desviado em nada? Eu acho que ele usou uma habilidade e eu desativei, véi. Toma. Cara, esses ataques da elétrica é muito bom. Pô, ainda não voltou a minha habilidade? Ah, voltou sim. Acho que eu não ouviu o barulho. Toma, ele vou derrotar de boa no Chuchu Melão. Ah, mano, tá de sacanagem, véi. Tá de sacanagem, mano. E não spawnou, rapaziada. Não spawnou, mano. Ô, véi. Ô, bicho pilantra. Ah, não, mano. Ah, aí tá trolando a minha vida, véi. Não, 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 não. Aí virou sacanagem, parça. Poxa, fiquei triste. Mano, além de você... Ai, você gasta Robux ainda no spawn, né? Aí é pra chorar. Aí é pra chorar. Olha só, mano. Eu meti até o louco. Vim até num servidor público pra ver se a gente conseguia derrotar esse bichano. E, mano, vamos ver se agora vai, né, velho? Tá, minha vida tá bem baixa. Eu tenho que tomar cuidado, porque se alguém entrar aqui pra me matar, eu tô lascado. Daqui a pouco alguém vem atrás de mim, porque o pessoal tá tudo doidones. Quando a gente entra no servidor público, geralmente o pessoal só quer te matar. Ainda mais que eu tô com a tagzinha ali, mano. Vamos ver se... Ah, mano, a gente não consegue expor nada, véi. Não é possível, mano. Eu tenho o dobro de drop e mesmo assim eu não consigo. É, a única coisa pra me consolar é que vai aparecer aqui os bichorengos, mano. Cadê? Vem cá, ô bando de pirata safado. É, se continuar nesse ritmo, daqui a pouco eu desperto todos os ataques da claw, hein, velho? Aham, falta pouquinho, meu parceiro, pouquinho. Deixa eu ver se esse aqui é o último, será? E ó, veio a fênix. Caramba. Frutinha da boa. Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos ver se dessa vez aqui vai. O bicho já tá quase morrendo, mano. Ai, eu não aguento mais. Eu até peguei a última habilidade do Electric Claw, mas eu não aguento, mano. Eu não aguento, ai, eu não aguento. Eu não aguento. Mano, já é a terceira vez que eu derroto. E não veio nada. E não veio nada. Meu Deus. Eu não acredito que finalmente, mano. Finalmente eu peguei ela, a Cavander. E ó, quando a gente ativa o hackezão dela, mano, ela é bem bonita, né? Ela tem a bainha dela aqui, que ela é toda preta e branca. Quando a gente pega ela e ativa o hackezão dela, ela vira descendo, tá ligado? E mano, a única coisa que é um pouco triste é que, tipo assim, vamos se dizer que eu não sou espadachim, né? Então não vai ter como mostrar, tipo, o total poder dela. Eu posso até pegar uma habilidade ali e tal, mas eu não vou conseguir dar o dano que ela dá, tá ligado? Então, tipo assim, vou até tentar derrotar o elefante aqui e vamos lá, gente. Eu até peguei a última habilidade, ó, que é essa. Eu tenho que ver, mano, quando eu tiver pequeno, porque tiver grandão assim não vai rolar não. Vai. Ué, eu tô tomando mó dano pra ele, véi. Nossa senhora, buguei o jogo. Tá, e aí? Eu vou ficar... Nossa, mano, buguei o jogo, véi. E agora? Nossa, eu consegui subir aqui na força do ódio. Tá, a questão é que eu preciso tomar cuidado, mano. E eu tenho que matar ele, deixar ele com pouquíssima vida, véi. O problema é que eu posso... Nossa, se alguém tivesse aqui comigo, aí seria mais fácil. É, morri. Cara, não dá, mano. Eu tô com a espada. E a espada não dá dano. Aí é moios. Quando você quiser maestria de espada, sendo que você não é espada, mano, chora. Nossa, mano, ele dá muito dano, véi. Ainda mais que eu não tô de Buda, né? Ai, eu não ativei a Buda. Achei que eu ia conseguir dar o dano suficiente. Vamos lá. Cara, ele dá muito dano, mano. Mesmo eu tô no cara... Ai, vamos, espadinha. Cara, difícil, véi. Eu não sou espadachim, então eu não dou dano como espadachim. Nossa, véi. E eu vou tomar um dano e vou morrer, mano. Vou morrer. Certeza. Cara, não mata, mano. A espada não mata, véi. Mano, quanto de vida que ele tá, véi? Nossa, que ódio, mano. Eu tô querendo matar o boss. E ele não morre. Nossa, mas que filho de uma mãe. Nossa senhora, tô ficando com pistola, véi. Cara, e o pior que se eu bater... Eu tenho certeza, se eu bater com o estilo de luta, eu mato esse filho da mãe, véi. Cara, por que que ele... Cara, ele não morre. Eu dou pouquíssimo dano. Mano, olha a vida dele, véi. Olha isso. Mano, eu sei que o óleo de você está sangrando, Mas é que a merda do Logi não me ajuda. Ele vai lá e fica olhando. Eu não sei o que que ele tá fazendo no mapa, não, véi. Nada contra ele, né? Até porque eu não tô pedindo ajuda. Então, tipo assim, né? É responsabilidade minha. Ué, cara, se eu usar qualquer outra coisa pra matar ele... Mas é injusto. Tipo, o bicho me dá mó dano, véi. Aê, finalmente, mano. E isso só pra pegar um pouco de maestria, véi. Olha isso. Quanto que vai de maestria? Nossa, foi bastante, hein? No! Caramba, mano. Beirou quase o céu. Falta pouco. Eu quero pelo menos uma habilidade dela hoje, véi. Aí. Tá. Esse aqui é o problema. Que daí eu ali eu mato, né, véi? Vamos lá. Não, rapaziada. Me revoltei, mano. Não, não. Depois dessa, véi. Não aguento mais, mano. Não aguento mais, véi. Não, não vou me torturar desse jeito, não. Já chega de torturar vocês. Porque, pelo amor, véi. Pelo amor, 30 anos pra conseguir. Não, velho. Não dá, mano. Não dá. Eu não dou dano. Quando eu virar espadachim. Vou ver se eu viro espadachim, né, mano? Pra poder ir atrás dessas espadas. Porque, velho. O pá desse jeito não rola, não, mano. Tá doendo meu coração. Tá doendo meu olho. Que, meu Deus do céu. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E voa. 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 E voa.